Eu quero mamar, eu tô com fome. Traz logo o leite que eu quero mamar. É mamadeira que vem quentinha eu vou mamar vai encher minha barriguinha. Eu quero mamar eu tô com fome traz aan u leite que o quero mamar. É mamadeira que vem quentinha eu vou mamar vai encher minha barriguinha! MÊ ANDERMA